Um velório deveria ter a beleza do outono, toda a beleza do último adeus. Esse é Rubem Alves, leitores. Fala, leitores! Sou o Miles Coelho e esse é o Grudar dos Livros. Hoje vou falar um pouquinho do livro O Amor que Acende a Lua do autor, Rubem Alves. Ele é da editora Pápoles e ele tem 214 páginas. A minha nota do livro é 10 e vamos conhecer um pouquinho o livro, leitores. Bom, leitores, deixa eu mostrar um pouquinho da edição pra vocês, como ela é linda, muito bem feita, leitores. Mostrar aqui dentro pra vocês. Olha como ela dividiu os capítulos. Olha que bacana, cara. Eu achei muito legal a divisória dos capítulos, elas são lindas. Demais, olha. Muito bacana, leitores. E a folha desse livro, cara, ela é muito bacana. A edição dele é maravilhosa. Sem falar do conteúdo desse livro que é Rubem Alves, né, leitores? Bom, esses livros são reunidas 29 crônicas divididas nas 4 fases da lua. O autor comenta acontecimentos cotidianos que normalmente são insignificantes, como flores, árvores, pipoca, religião, amor, criança. E esses são alguns dos temas que o autor escreve e te faz repensar o sentido de tudo que participamos ao longo da vida, leitores. Esse é Rubem Alves, leitores. Bom, leitores, mais uma vez foi uma experiência maravilhosa com esse autor, que é Rubem Alves, que merece estar na sua lista de livros, leitores. Esse autor aqui merece, com certeza. Bom, nesse livro tem alguns contos, assim, maravilhosos que valem muito a pena ler. Algum deles eu li mais de uma vez porque, assim, ficou guardado aqui pra sempre. É um autor que, pra mim, me conquistou no primeiro livro, leitores. Bom, leitores, mais uma vez foi uma experiência maravilhosa com Rubem Alves. E se você já leu sobre o autor, compartilhe comigo a sua experiência. Beleza, leitores? E é isso, leitores. Gosta do vídeo? Não esqueça de dar aquele joinha pra ajudar o canal, deixar a sua opinião aqui nos comentários. E se é a primeira vez aqui no canal, já se inscreve e fique grudado nos livros. Mais uma vez, leitores, muito obrigado e valeu. Música